Olá família, Cacela aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixe o aplicativo no celular Mantenha atualizado Pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft Não, aponta a faca Uma mulher, uma mulher Oi moça Não é NPC não? Moça Será? Quer ver? Ae moça Desce do carro ai com a mão na cabeça Vai Bora Opa moça Vai 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 É sim, é sim, é sim É sim Tá sem comunicação Aponta a mão pra ela, aponta a faca Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão na cabeça Sem comunicação Passa tudo ai que você tem Vai que senão é muita faca Tá sem comunicação Bora, passa tudo ai vai Se ela enrolar demais pode dar uma facada nela se ela enrolar demais Vê se tem opção de saquear É tudo que eu tenho Quanto foi que ela te deu? Nem tenho dinheiro Quanto que ela te deu ai parceiro? Vai, passa a faca ai pro meu amigo também Passa a faca vai, passa a faca também rapaz Levanta a mão rapaz, tá sem comunicação pô Tá vacilando pô Como é que eu vou passar a faca se eu não posso baixar a mão? Então baixe a mão e pega a faca e passa a faca pra mim Passa pra mim Passa logo sem enrolação maluca Bora, passa logo Já passei porra Entra ai, entra no carro Vai embora Não viu nós hein Eu sei onde você mora hein Nosso primeiro crime maluco Deu bom, deu bom irmão Deu bom irmão Vai dar bom também a queixa que ela vai dar lá na delegacia agora Também a gente tem que ficar ligado na gente também É um caminhão 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 Sério? Olha ai véi Acho que é NPC hein Não é não mano, eu vi ele virando véi Olha um doido Olha um maluco É um barbeiro então Oh 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 Cuidado É O bicho pegou véi O bicho pegou Dá fuga Dei fuga Dei fuga Dei fuga Vou atrás de você Vou atrás de você Põe vem Põe vem Põe Põe Eu vou seguir o bicho Se consegue pra ele Já dei fuga Já dei fuga Boa Vou dar onde faz o negócio Onde pega Já dei fuga Caramba Caramba Aí tá vendo Como que trabalhou nesta Você trabalhou nesta E ainda faz um corre aí Aí não fica injetivo não Caramba maluco Tô na cola do caminhão ainda Aqui reto aqui na roda Não vai embora Vai embora Vai embora Ele acionou aí o fofão aí que deve estar procurando um cara de 6G e camisa preta Isso, isso Com certeza É mesmo como se você mudava até de cabeça Não, não Por favor Você pintava a moda Olha 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 Sedex Onde? Sedex tá na No caminho da rodovia Tá indo pra rodovia Vamos pra rodovia Sério? Segue ele Vamos seguir ele Vou seguir, vou seguir Eu acho que você vai bater de frente pra ele aí Bande ele encostar aí Fala que vai ficar com ele Vai, vai seguindo Vai seguindo Só segue Não encosta muito não Finge que passou dele Tá Eu vou passar dele Passei Dei uma buzinadinha ainda Vai, finge que passou dele Ele é sério Eu to deixo o trecho Foi reto? Foi Passei dele Ele tá passando aqui na rodovia agora Não Não Desceu, desceu na rua Desceu na rua A rua aqui do condomínio? Sim, sim, sim Eu vou fechar aqui do outro lado Vou fingir Vou deitar no chão Vou deitar no chão Vou deitar no chão Vou deitar no chão Vai, tiozão Encosta É um assalto Encosta Você vai morrer Encosta Vai Encosta Vem, vem, Jota Encosta, maluco Você vai morrer Bora, encosta Sai do veículo com a mão na cabeça Bora Vai, vai, vai Passa tudo aí Vai Revista ele Revista ele aí Passa tudo, mano Sem comunicação Passa tudo Passa tudo, maluco Passa tudo, maluco Pode pegar o que? Você que tem que passar, rapá Tem que passar? Tem como ele passar? Tem, ele tem que passar Bora Bora, maluco Tá sem comunicação Tá demorando demais Tá enrolando por quê, rapá? Tá, rapaz Primeira vez que eu tô na cidade Vou começar a falar, calma Bora, velho Tá com sangue no olho, irmão Vai, irmão Tá sem comunicação Tá enrolando, maluco Não sei, deixa eu pegar a chave aqui que eu vou ver o que que tem nesse botão aqui também Ô, maluco, você tá enrolando, velho Vou contar de um até três, velho Eu tô passando Passando, não é no celular? É Vai, 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 vai Tô passando, dei passando o dinheiro, mas não tô passando Passa logo Tá sem comunicação, eu já falei Vou pegar a chave dele, pera aí Pera aí, fala, fala de chapéu aí, que que foi? Eu pedi pra mim abrir o porta-mão, tá tudo certo Não tem veículo, o Sedex não tem veículo, não tem chave Bora, maluco Já enrolou demais, maluco Já enrolou demais Já enrolou demais Ah, o Sedex não tem chave Tô falando pra você Passa as coisas vivas, vai Ah, tem Chega Se afasta, se afasta dele aí Se afasta dele aí Mate ele não, mate ele não Mate ele não, mate ele não Cê enrolou demais, maluco Cê enrolou demais, maluco Como é que faz pra lutear? Barra lutear Vacilo, velho Vacilo, vacilo Isso é doideira, velho Deixa o cara vir ver Barra Lutear Barra lutear Lutear Ou lutear É, lutear Com dois O? Não, só um Ih, você não é um vagabundo Tem que ter... profissão Tem que ter... Tem que estar acertado Vem embora, vem embora Tem que estar acertado pra lutear Tem que estar acertado pra lutear Acertado de alguma facção, eu acho Já era, foi pro saco Tem que estar acertado, velho Tá enrolando demais, maluco Enrolando demais, maluco Vixe, morreu Viatula ainda tá aqui no hospital, maluco Vixe... Morreu Viatulina tá lá no hospital, velho O que que é isso isso? Viena atrás de mim, maluco. Subiu favela. Viena atrás de mim, eu pula, velho. Joelho. Tô com ferimento no joelho. Vamos ver se ele... Me atende. Como é que você sabe da coisa do meu joelho? É porque eu tô manco. Aí eu fiz o RP, barra, ligar bombeiro. Ah, tá. Opa, dona... Opa, dona doutora. Ai. Eu tô com um ferimento no joelho aqui. Onde você tá? Ai, que susto. É porque tava... Vem pra cá, pelo amor de Deus. Eu tô com problema no joelho. Ai. Tomei uma pancada. Doutor, você pode fazer o atendimento dele aqui? Ai, ai. Oi, desculpa, desculpa. Oi, senhora. Você pode fazer o atendimento dele aqui? Ai. Posso sim, posso sim. A Deus. Obrigado, doutora. Me acompanha aqui, ô... Manda muita coragem. Virou um hospital, maluco. Opa, seu doutor. E aí, como é que tá o seu dia, seu doutor? Ah, cheguei na cidade agora. Tá suave. Ixi. Pode ir andando aí. Vai lá que eu já... Deixa eu te passar a roupa aqui. Eu já faço o resto da análise. Tá bom, seu doutor. Já faço o resto. Aproveita, tá o seu doido, até se você saísse na... Meu nome? Luiz Alberto. Luiz Alberto, eu tô tentando... Vou pegar aqui na minha mochila, mas não tô conseguindo. É o quê? O remédio? Só um momento. Nossa, o médico pode... Não, não é a roupa, não é a roupa pra você, na real. Pera aí. O médico chamou meu nome, velho. Ô, perguntou meu nome. Será sim? Posso falar? Vixe, ele tá ligando pra polícia, mano. Tá. Tá. Agora, troca de roupa também. Falei que era integrado com a polícia? Miserável. Pergunta o nome desse doutor aí. Não, não, mas o doutor não pode fazer nada. E aí, seu doutor, conseguiu? Seu doutor? Que bosta, ajoelhei, mano. Ajoelhei na moto, velho. E agora pra desajoelhar, mano? Vai pra ele de novo. Ainda bem que eu já tenho minha moto e já tenho minha arma. Agora eu posso fazer meus pares de boa. Vixe, velho. Ô, a polícia entrou aqui, mano. Vixe. Mano, como é que eu faço pra sair do negócio, mano? Não sei, mano. Eu vou ver aí. Não, a polícia tá aqui, maluco. Não, não. Eu tô vendo aí na... Eu tô rendido, velho. A polícia tá aqui, velho. O médico... Ninguém nem viu que eu tô aqui dentro do mato, maluco. Você tá rendido? Não, velho. A polícia... A polícia tá aqui, maluco. O médico chama a polícia, mano. Não tô conseguindo sair da moto, velho. Mas o... Como é que desliga a moto? Como é que desliga a moto? Vê aí, rápido. Não sei. Como é que desliga o veículo? Ah, vai em F2 veículo desligar. Deixa eu ver. F2. F2 veículo. Desliguei. Até aí, já tô vendo, velho. Rapaz, eu tô dizendo, fi. Eu tô dizendo que era integrado, velho. Caramba, que servidor top, velho. Eu falei que era integrado com a polícia, velho. Rapaz. Foi embora, velho. Foi embora. O médico ligou pra polícia, maluco. Olha, tem outra polícia ali. É, vem outro. Caramba. Cuidado, velho. É você? Caramba, o safado ligou pra polícia. Vem agora, mano. Pra poder eu sair do veículo aqui, que eu não consigo. Mano, tem que ter que ficar em pé, primeiro. Você, você é e se está dizendo. Você é right. Bebe. Bish.